Rapaziada, como eu havia dito pra vocês aí, mano, a Konami vem e vem investindo pesado aí, já agora nesses jogos eletrônicos, nesses games aí, para o mobile, mano. E agora, uma bomba, mas aí vai ter que suar, tá, pai? Vai rolar um matchday nessa quinta-feira, dia 26, mano, que esse matchday pode te levar para o Old Trafford, tá? Vou mostrar pra vocês aí já já. Ela não explicou como vai ser, se vai ser os primeiros ou os três primeiros, tá? É a Konami em parceria lá com a Charis Pies, uma coisa relacionada a pneu, beleza, mano? Deixa o seu like, compartilha com geral esse vídeo, fala que é só aqui no canal que temos todos os conteúdos de pés aí, beleza? Deixa o que você achou também a respeito, mano. Todo mundo sabe que o matchday é uma terra sem lei, vamos botar assim, tá? É uma terra sem lei. Então, eu, sim, posso até tentar, mas é muito difícil chegar, mano, é muito difícil chegar mesmo, porque é muito trapaceiro. E vocês sabem, galera, todo mundo que acompanha já o canal sabe o tanto de raiva, tá? Mas eu tô passando pra vocês que tiver que quiser tentar, mano, que tem tempo, que tá disponível pra estar tentando aí. Quem sabe você não consegue puxar uma vaguinha aí e tá conhecendo o Old Trafford, tá? Convido você pra conhecer o nosso canal na Boia, que ainda não acompanha o nosso canal também. Tem bastante coisa na nossa loja, tá? Daqui a pouco um recadinho pra vocês aí, ficar por dentro do nosso canal na Boia. Segue também aí o Barão no Twitter, no Instagram e o nosso grupo do Face serão todo mundo bem-vindo, beleza, galera? Logo após o nosso aviso, simbora para o vídeo. E, galera, essa é a nossa loja na Boia, tá, galera? Então, como eu disse pra vocês, é só seguir o Barão na Boia, assistir, acumular pontos. E você pode estar trocando aqui por Pix, controle Gamepad, jogar partida X1. Galera que fica falando que é jogar X1, mano, é só assistir nossas lives, acumular pontos e trocar aqui e resgatar na nossa loja. Sem MyClub, camisa de time e outras coisas aqui na nossa lojinha pra você tá resgatando, tá, mano? Lembrando pra galera aí que é muito simples, tá, galera? Você assiste a live, acumule pontos e vem aqui na loja e resgata, tá? Não sei há quanto tempo a loja irá ficar ainda, mas pretendo deixar por bastante tempo o link do WA e o link da nossa loja estará na descrição desse vídeo. Beleza, mano? Tamo de volta, tá, galera? Então já foi via Twitter oficial do próprio eFootball que eles já lançaram aí, mano, ó. É, eu transferi aqui pra traduzir, né, pro português aqui, que vocês aí não sabem falar, eu sei, né, pai? Sobe, mentira, sem falar nada não. Beleza? Então aqui, ó, chamando todos os fãs de eSport, né, esporte eletrônico, estamos trazendo uma nova jornada como nenhuma outra, pois juntos com a Paulo Traire, é a oportunidade única aqui de conhecer o O2F, tá, mano? Aqui tá falando aqui que vai ser dia 26, tá, essa parada que vai vir agora, esse novo... Deve ser um Match Day, tá, mano? Aqui eles... Tem uma hashtag aí, depois eu mostro pra vocês no final aí do Match Day e tal. E aqui, mais uma do lado de cá, a própria Apollo Traires aí, eles também já soltou, tá? Tem a Apollo, o Charlie, que apresentamos o nosso primeiro campeonato global. Então, se é global, é para o mundo todo, óbvio, né, mano? Então, o Brasil vai estar dentro também, tá? Vai ser um campeonato, vai começar dia 26, provavelmente vai ser um Match Day. Amanhã no Corujão vamos saber mais detalhes a respeito, tá? Uma oportunidade única para visitar o World Trafford. Então, o estádio do Manchester United, para você que não sabe, tá, é o World Trafford. Ela não disse o que vai ser, se vai ser só o primeiro, se vai ser o segundo, tá? Ela não disse o que vai ser ainda, tá, mano? Se vai ser os três primeiros, tá? Porém, vamos ficar de olho para saber mais alguma coisa amanhã. Mas é bem da hora já, só de conhecer o estádio vai ser fenomenal, tá? E aqui tem a Apollo X Esports, também oficial, deve ser a equipe de esporte de eletrônico da própria empresa Apollo Tries, aí, né? Aqui ele fala também que apresenta o nosso primeiro campeonato global. Participe e ganhe uma oportunidade única de visitar o World Trafford, tá? Uma oportunidade única também dá para interpretar que é apenas uma pessoa, tá, galera? Mano, cabe a interpretação aí para várias e várias coisas mesmo, assim, saberemos certinho na quarta-feira que ela deve soltar junto com a manutenção a respeito desse campeonato que está vindo aí, tá? E aqui embaixo, esse linkzinha para você estar baixando o móvel, tá? Que é o nosso PES Mobile, beleza? Galera, é isso, mano. Como eu já disse, tá? A Konami está investindo pesado, pesado mesmo no Mobile. Viu que está tendo retorno, viu que há uma brecha de ganhado. Mano, eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, não seria diferente com uma empresa, pensando em empresa. Ela viu uma oportunidade, tá aí, conseguiu patrocínio para levar um ganhador para conhecer o estádio do Trafford lá na Inglaterra, tá, mano? Vai ser da hora. Deixa nos comentários se você vai tentar, se você vai ter coragem de enfrentar, beleza? É uma parada muito foda, mano, muito foda mesmo ir para a Inglaterra conhecer o estádio lá, pô, já pensou? Vem da hora, ó. Já de antemão, boa sorte a quem vai tentar, velho. Lembrando que não temos informações de como vai ser, o Match Day começa na quinta, se encerra no domingo pela manhã. Então, você tem aí, basicamente, quatro dias, né? Quinta, sexta, quinta, onze, né? Começa quinta, onze da noite, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã, se não me engano, dez ou onze da manhã também. Basicamente, três e meio, quatro dias aí, para você que vai tentar, beleza? Deixa nos comentários o que você achou da Konami, ela está investindo pesado, uma parada muito legal aí, para você que quer curtir aí o Trafford, tá? Deixa nos comentários o que você achou do meu cabelo também. Estou estiloso, viu, mano? A galera gosta do estilo. O pai tem estilo, né? Estilo é para poucos. Show de bola? Fortalece aquele likezão. Obrigado pela moral de sempre. Segue o nosso canal na boia. Segue o nosso Twitter, o nosso Instagram aí, para dar aquela moral. É o Roubarão Pés. Hoje, tem Corujão. Põe vocês aí no Corujão. E não se esqueça que tem Gamescom hoje. Hoje, a Konami também vai soltar tudo a respeito aí. Tudo não, né? Algumas coisas a respeito do EFootball22. Valeu pela moral. Tamo junto, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.